Dois finalistas, você decide quem vai ser o primeiro campeão da promoção da Cufa e Rede Globo, Favela Festival. Eles estão toda sexta e todo sábado na Lapa, da Coab do Realengo, galera. Batuque de Gueto, dá-me garotos! Zezinho, Xandinho, Gugu e Cuco. Vou contar uma história, mas do jeito que eu sei. Foi ela que viveu nascer e despertar. Posso, posso aprender os caminhos que andar nos olhos dela. Já vi branco rolar, sem ter o que fazer. Feito, não, encontrei do malão, nem buscado o poder. Já vi foco no chão, malandro se render, arrego a camomão, otário se crescer. Alguém lavou as mãos, nela o paralelo é quem tinta o poder. Castigo a vacilão, baile e funk com ti, favela é meu amor. Está dentro de mim, tá no meu coração, eu sou o resultado do que aprendi. Favela, sou feliz e sabe o que acontece nela, é sempre festa lá nos tempos e vihelas. Favela, até o bicho pegar. Favela, a balacona já me esquenta de repente, esse é o relato de mais um sobrevivente. Favela, morador da favela. Favela, sou feliz e sabe o que acontece nela, é sempre festa lá nos tempos e vihelas. Favela, até o bicho pegar. Favela, a balacona já me esquenta de repente, esse é o relato de mais um sobrevivente. Previvente da guerra, morador da favela. A bala perdida vai encontrar um inocente, é só mais um irmão, tem mais no mente. Mas o inimigo usa terra, uma gravata, mas ao contrário da favela a gente é que se mata. Eu tenho um sonho, uma esperança que isso um dia vai mudar. É o nosso sonho, irmão, vamos lutar, vamos lutar. Favela, favela, a balacona já me esquenta de repente, esse é o relato de mais um sobrevivente. Favela, a balacona já me esquenta de repente, esse é o relato de mais um sobrevivente. Favela, a balacona já me esquenta de repente, esse é o relato de mais um sobrevivente. Obrigado.